Alô, todo mundo vai E desce mais uma cerveja Traz cachaça Hoje eu venho sem você Nem quando era pra buscar o próximo É que eu fui me apaixonar por você E se eu não tivesse a ida, estaríamos aqui Eu ia te pedir, não ia me amar aqui Eu não daria e apagaria tudo O que nós fez hoje sermos assim Não fiz o nome do que foi aqui, não fiz É, eu sei, eu sei, eu sei Eu tô sentando o que foi aqui, não fiz É, eu sei, eu sei, eu sei Nós vamos à vontade da nossa amizade A gente se vê Eu não sei quem O homem foi repetida Acabalada em sua vida, em seu dedo Eu não sei quem O meu nome é meu fã E o meu tal, o meu tal, o meu tal Eu achei Nem você Se quer se lembrar, eu tô pra ver Se quer que eu te abalajar em seu marco Se quer que eu te abalajar em seu marco Se quer que eu te abalajar em seu marco Ou eu te abalajar em seu marco De pedir com muito o seu brincadeira E nessa vida, agora somos dois Eu quero, eu quero, eu amo Uma luz ou se quiser Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Se quer que eu te abalajar em seu marco Se quer que eu te abalajar em seu marco Porque na cama ninguém faz melhor Pode perguntar na sonhista Mas uma saudade sabe que dó Ou eu te abalajar em seu marco E logo não deixe o ex-curador E passamos nos loucos Olha a gente nessa cama de novo O dia 17, o dia 17, o dia 17 Pra me amar, ver a hora de cantar, soar E percebo a minha camiseta Se não gostei, se aconselhar no que está Agora, agora a hora de cantar, soar Com o sorriso, com o sorriso, com o rosto Cê vem aqui, me acostuma a errar Com a minha irmãs, com a minha irmã de novo E eu preciso Se é amor, não sei, mas não vou ver o sorriso Se é amor, não sei, mas não vou ver o sorriso Nem pra me amar, vou desistir já Pois é amor E se isso tudo vai dar de avance